Vocês sabem a história do Júlio, né? Do quê? Cara, coitado da Tatá, será que eu conto isso? Nossa, Bré, ele foi um dos momentos mais constrangedores da minha vida. Eles iam fazer a revelação de bebê. Ah, eu sei, tá. Cara, vai, conta. Cara, sério, eu sou um merda, sério. Não, agora eu quero saber. É porque eu faço merda sem querer, tá ligado? É normal. Era chá de revelação, né? E aí o Júlio me chamou, fiquei super honrado. Eu falei, caralho, que foda. O Júlio me chamou para o chá de revelação, não sei o quê, não sei o quê lá. Me senti super especial, só que tinha o Flamengo no dia, né? Flamengo no dia. Meu Deus. Foda-se, Júlio, que você vai revelar o sexo. Não, não é isso, não é isso. Calma, não é por aí que a gente quer ir. Só que eu falei assim, eu calculei. Cara, acabando o jogo eu consigo ainda chegar na hora, sabe? Tipo, eu não vou chegar atrasado com o bagulho. Não, não chegou. Atrasou, óbvio que atrasou, né? Porque é São Paulo. Eu não tinha essa noção ainda. Tinha acabado de chegar em São Paulo. E eu cheguei meio que tipo entrando já e já estavam com a galera lá. Já estava a galera lá meio que para estourar o balão. Já estava nessa hora, né? E eu entrei assim, entrei no lugar, né? Falei, pô, caralho, não vão nem ver que eu cheguei atrasado, né? Vou entrar aqui no cantinho. Vou ficar cantinho. Aí eu fiquei ali olhando, não sei o quê. Passei pela galera. E eu vi todo mundo com o celular, tá ligado? O celular ligado e filmando o bagulho. Eu falei, pô, é isso. Vou fazer também aqui no momento. Vou me emocionar, pô. O público quer isso, a gente emocionar. Vamos render. Filmar. Pô, eu vou ficar feliz. Vamos ver aqui que vai ser garoto, vai ser garoto, vai ser sobrinho, sobrinha. Vamos ver. Aí eu comecei a filmar, né? Aí, pô, estourou. Eu falei, caralho, é, menina. Eu falei que eu estou de rosa. Não sei o quê, é foda, meu Deus, não sei o quê. Publiquei, né? Lá vem merda. Passou um minuto, dois minutos. De repente, a Tata revoltada na festa. A Tata girando pela festa assim, ó. No! Réu, 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 réu. Quem que postou, quem que postou, quem que postou? Porque já está vazando em tudo quanto é lugar. E eu falei, caralho. Eu fiquei assim. Nossa, viu? Aí, só que ela entendeu depois. O Júlio entendeu. Porque, tipo, eu cheguei... Antes de eu chegar... O Júlio não ligou. Ninguém ligou, na verdade. É porque antes de eu chegar na parada, eles falaram... Gente, pode filmar, mas filmar preto e branco pra não mostrar a parada. É, foi assim. Antes do Magal chegar, foi assim, né? Falou assim, rapaziada. Que filha da puta. A gente vai fazer todo um suspense. Pra soltar no nosso canal. Porra, a galera quer ver, o nosso público quer ver. Podem gravar. Guardem pra soltar. Ou depois que a gente soltar o vídeo. Ou se quiser soltar agora, solta preto e branco. E é isso, firmeza. Na hora que falou firmeza, o Magal chegou. Ele não ouviu o resto. Ele só chegou emocionado. Caralho, que da hora. É menina! Firmeza, firmeza. Eu cheguei assim. Firmeza, firmeza. Ô, ô, cheguei, cheguei. Firmeza, doida. Nossa, mano. Aí, gospe do dia. Aí, a Tatá ficou tipo... Caralho, postaram antes. Aí, ela com toda razão, sabe? Lógico. Tipo, é um momento único da vida dela. Puta, e você ficou mal triste, mano. Eu fiquei o resto da festa todo triste. E aí, ela veio falar pra mim. Falou, não, Magal, relaxa. Eu tô puta, tô. Eu tô revoltado, tô. Mas relaxa, acontece, não sei o que. Eu entendi. Só que é foda, né, cara? Porra, eu imagino na minha situação. Eu ia ficar muito puto. Eu ia ficar muito... Cara, eu ia, sei lá, terminar essa amizade, tá ligado? Ia se afastar. É, me afastar aí, me afastar. E o Júlio, com certeza, falou, não, pai. Ah, o Júlio é um cara muito relaxado, né, cara? Eu não sei quem odeia esse filho da puta. Quem odeia o Júlio? Mano, eu não conheço. De verdade, eu conheci. Tchau, 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 tchau.